Bora, bora, bora treinar! Gente, vocês sabem onde eu tava agora? Lembra que eu colhi um exame que é um teste genético, ele avalia os meus genes no geral, tipo, tudo, gente, tudo, 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 como eu respondo a cafeína, a medicamentos, como que é o meu sono, como que eu lido com o estresse, se eu tenho, como que o colágeno responde no meu corpo, tipo, na minha pele, se eu tenho tendência a perder colágeno, como que é o meu cálcio, como que é tudo, como que é tudo, assim, desde pele, nutrição, sono, estresse, medicamentos, tudo, e eu acabei de sair da consulta, saiu o meu resultado. É rir pra não chorar, calma. Aí vocês observam, flacidez palpebral, risco maior. Só confirmo o que eu já imaginava. Então, assim, ela vai confirmando as coisas, é muito legal. Depois eu explico com calma como funciona esse teste genético, e aí conto mais sobre o meu, o que que deu, sobre o meu colágeno maravilhoso, sobre o meu sono, sobre o meu tudo. Ó, meu pré-treino, estão vendo? Eu faço questão de mostrar pertinho essa cápsula, porque são duas fases, ó. Tem essas bolinhas que são com a fase sólida e a fase líquida. A fase líquida tem a absorção quase que imediata no organismo. E a sólida, vocês não estão entendendo, ela vai absorvendo durante o dia. Então, é um pré-treino que funciona o dia inteiro. Favorece a concentração, até a perda de gordura. É maravilhoso. Vamos embora treinada, ó. Seguinte, vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Do Sherrod Hyped. Na verdade, se você colocar o meu dom, você tem um desconto absurdo de maravilhoso no site inteiro. Inclusive, no pré-treino. Então, eu vou deixar aqui, clica no link, coloca Flávia Viana e já aproveita, gente. Vocês sabem que eu amo e consumo as proteínas da Evolution. A proteína da Evolution, a Isohidro, que é a que eu tomo, é a melhor da vida. É a única que eu consegui tomar mesmo. E é isso. E esse Sherrod Hyped é a vida. Ah! Eu faço um denúncio que eu fiz curso. Eu faço um denúncio que eu fiz primeiro. E aí, eu vou falar um... Então... Olha, eu acho que ele até aprende. Esse joelho direito está entrando pra dentro, Flá. Melhorou. Agora melhorou. Isso. Isso. Concentra, consenra. Concentra. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Eu quero aplausos. Eu quero aplausos. O almoço é o almoço, o almoço é o almoço. Olha só o que está chegando, os meninos da hardwash trouxeram, quando eu falo pra vocês que os tapetes vêm parecendo, olha só os tapetes que os meninos trouxeram da hardwash, quando eu falo pra vocês que eles vêm buscar, levam, lavam e traz, parecendo novo. Gente, juro, parece que você comprou na loja que está novinho, 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 e aí eu mandei lavar os bancos também, vocês lembram? Estavam encardidos, encardidos, vem assim, embalado e zero, zero, zerado, vem muito lindo. Aí eu vou abrir e depois mostro pra vocês já colocados, tá bom? Sai, Sabrina, ai, meu Deus! Vai, eu saí de novo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês falam que quando eu falo de crescimento de pelos... Flávia, para de mostrar, não paro não, ó. Isso aqui, gente, é pouco tempo que eu fico. Aqui é tudo loirinho, ó, mas ali cresce parecendo... Cresce muito, vou depilar, né? Pronto, Karina, podemos treinar, ó. Está linda! Tchau, 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 tchau. Separei uma mala de maquiagem, opa, antibiótico, pra gravar pra vocês, só que hoje já ficou tarde, eu não vou conseguir, então eu tô voltando tudo pro lugar. Quis mostrar pra vocês os meus preferidos, né? E organizar essa bagunça aqui, ó, isso. Olha o que chegou, as long as you love me. Falei certo? Backstreet Boys, amanhã, no lounge da Seara. Ai, gente, a Seara, eu quero show todo dia pra eu fazer o meu kit. Olha que coisa mais linda, levíssimo. Olha essas louças, amo. E já tem já a luzinha... Cadê? Deixa eu acender. Pra gente curtir o show amanhã, ó, filmar tudo. Amei. Backstreet Boys, no lounge da Seara. Nos vemos lá! Gente, eu achei engraçada essa pergunta, porque não. Aqui sempre tem de chocolate, que eu amo, de fubá. Fubá, eu também adoro pra comer com manteiga, café com leite. Mas cenoura com brigadeiro é um dos meus preferidos. É o meu preferido, assim. E as crianças amam também. Então, assim, é o preferido daqui de casa. Amor, eu filmei todo o press kit maravilhoso, que você escondeu. Veio o presunto, o levíssimo. Eu não escondi, eu aguardei. Tava na geladeira, é. Gente, que delícia. Olha, eles mudaram o suco. Gente... Nossa, tá lá, é muito bom. Ai, que delícia. Não vai sobrar pro café.